O que é rapaziada? Tomou aqui no brazuca invasão Z. Tomar aqui no brazuca invasão Z, moro? Vídeozinho de qualidade, ok? Para quem tá acompanhando aí rapaziada, não quero falar não, mas só uma bolsa de pancada vambora vambora nós vamos caçar mano já vai voltar o peri 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 uma folha amarela uma folha amarela a ver tá mas deixa eu falar pra vocês é que que vai que 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 nós vamos fazer agora amarela amarela que que vai fazer mas a gente precisa de água também vamos lá embaixo todo mundo pega água e não aí depois a gente vai caçar agora o cara tá com 9 não o cara que tá com 9 não veio não eu tenho calma calma eu tenho 24 eu tenho 24 garrafa aqui moro 24 garrafa vazia se todo mundo ajudar a encher rapidão enche é bora passar mano lá vai encher não vamos assim eu vou ficar ali com mano caçando viado enquanto vocês todos vão lá e buscar água porque se ficar eu acho melhor todo mundo tá junto hein é melhor todo mundo mano vamos descer aqui a merda aí que eu tô aqui atrás maluco se eu cair aqui eu vou me até amaltecer eu mesmo tô aqui atrás vocês botam o cinto vocês botam o cara da água pra andar atrás uma folha amarela amarela uma folha amarela uma folha amarela amarela da pra entrar no outro ali no outro ali no outro ali no outro ali não não aqui mesmo só cuidado só colocar o carro na água maluco é esse que eu queria fazer ai é fã calma ai calma ai bora 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 joga as garrafas aqui no chão vai de vir joga um pouco no chão ai joga um pouco de garrafa precisa pra filtrar a água vai gente pega pega aí pega aí é só chegar na dentro do lago mano e apertar usar o que precisa de água ai precisa de garrafa ai eu tô sem garrafa mano você tem ai ai calica ai 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 caralho salvou tem que encher numa puru viu só pra lembrar só pra lembrar uma folha amarela aproveitar tomar um banhinho né ta fedendo ai vai te chamar na machada ta fedendo pra carai mesmo uma folha amarela uma folha amarela amarela pô apareceu um trem aqui cara tipo um pulmão que trem que é isso se afogar você morre né pô é porque uma folha amarela uma folha amarela amarela vai passando pra mim aqui vai passando aqui vai passando tô pegando água já sei o nome do grupo eu tenho água suja mano como que faz pra limpar dá pro zé ai dá pro zé ai dá pra mim que aqui é o cara que faz milagre moro maluco tem alguém mancando eu vou formar água suja em água limpa né só você pô que ta mancando ai agora você vê olha o que ele faz o filtro aqui rapaziada faz ai zé entrega pra ele envia pra ele filtra ai ó se alguém tiver mancando eu to com seis bandages aqui vai guardando as bandages ai cara te envia seis águas ai zé todo mundo pegou água peguei seis águas sujas valei nove águas sujas aqui ó tá vai vai me passando todas essas águas ai cara que quando a gente for caçando eu vou limpando eu vou caçando lá viado com um enquanto vamos lá caçando lá e nós voltamos vai todo mundo cara eu só vou ficar no carro aqui ó limpando a água vambora cara repara o caminhonete ai não agora não agora não espera quebrar não vambora caralho vambora caralho vambora caralho vambora 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 não atropela não bora pegar para aí vai né vai quebrar eu não carro não temos que acelerar a comida rapaziada tem que pegar bastante aí vai morrer vai morrer aí vai morrer o cara é doido velho matou mesmo pegou o lobo ali peguei nada afim doido aqui o lobo morto wiado aqui ó peraí 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 para aí para aí para vir com cara aqui vem com o carro aqui bicho que eu tenho alguma coisa para comer lá agora e uma hora eu posso parar vou me cortar comigo soltou muito calma quem que eu dou é o verde é o do pedrinho ali o de vergonha Tem água aí? Tô tratando. A gente já soltou pra mim, por favor, mano. Porque tá, tá os... Pelo amor de Deus. Sobe, viado. Sobe aqui, viado. Ah, não dá. Soltei cinco no chão aí, ó. Bora, bora, Pedrinho. Você deixou o carro trancado, seu viado. Tira o carro aí, tira o carro daí da frente aí. Acelera aí pra eu pegar água. Tem com medo aí. Cadê a tração desse carro aqui, viado? Tem tração, não? Pô, eu deixei o kit lá no bagulho lá, hein? Eu vou ter kit de pé, vou ter kit de pé. Tem que pegar o kit, pô. Corre de fome. Fala o carro lá em cima lá, cara. Vai lá em cima lá, o cara lá, tá com fome, mano. Falou o carro, velho. Porra. Olha, olha, olha. A gasolina, viado. É gasolina, é isso, mano. Aqui a gasolina tá... É gasolina, cara. A tinta tem, aqui ainda tem. Pra mim tá 50% de gasolina, pô. Ah, onde? Pra mim tá 90%, mas é o P1 que conta. Aqui só tem um trisco do trisco do trisco. Mentira, deixa eu ver. Ah, rapaz, você acha que eu tô trolando aqui, ó? Ah, tá de saco. Cadê o outro? Olha aí. Cadê, gente? Assume o P1 aí. Eita, eu cu, tá trolando. Olha aí, olha aí, então. Vê se anda. Ah, anda, anda, porra. Aí, ó. Ah, então o meu tá bugado, então. Aí, ó. Só tem 1% aqui pra mim, cara. Não, pra mim não. Pra mim tá 50, pô. Tá mais que 50, deve estar nos 70%. Aí, ó. Cadê o viado? Cadê o cara? Cadê o cara? Ele foi lá pra cima lá, cara. Correr, comer alguma coisa. Vai indo aí se ele não caiu morto. Ô, porra. Eu tinha um negócio pra comer aqui, mano. Não, ele não desceu não, pô. Ele foi subindo pra cima, ele foi subindo pra cima. Aí, ele foi subindo lá pro observatório. Cadê o C, mora, porra? Tem coisa pra comer aqui, cara. Cadê o C? Caiu, só pode. Será que ele caiu, mano? Ah, provavelmente caiu. Não, não. Tá o observatório, ele falou. Tá o observatório. Volta pra trás, pra trás. Tá ali no observatório. Alguém é médico aí? Bora procurar. Tem que farmar, pô. Tô com medo, melancia. Vai lá, pô, mano. Tem que ser abastado. Quem tá com galão? Quem tá com galão? Aí, rapaziada. Alguém tem que ficar com galão aí, hein, mano. Eu tô com galão, mano. Dá pra usar. Dá pra usar, pô. Dá pra usar, tem que ter mangueira. Tem a mangueira também? Eu tenho mangueira no baú. Tem o mangueira também. Ih, aquele naipe. Vamos atrás de comida, cara. Vamos atrás de comida. É, o negócio é comida. Comida, viado. Se eu não comer, eu vou morrer. Ali, um lobo ali. Olha um lobo ali em cima, mano. Quem tá com comida aí, passar, viado? Só passar, viado. Deixa eu dirigir na moral, rapaziada. Eu tenho uma pra passar, logo. Só, vejo lá, vamos. Ai, viado. Eu tô sem onde tem um monte de número pra passar, viado. Cai a comida aí, pô. Eu assando ali com o maluco que tem culinária, aí, viado. Eu tenho uma. Bora, bora. Eu vou morrer e tudo. Eu abro o carro. Vai, bora. E aí, galera. Eu tô indo aonde? Bora, bora, bora assar aqui, ô... Ô, tchau. Bora assar, eu e tua. Eu tenho uma aqui, cara. Bora, você tira carro aqui, rapaziada. Onde que tira carro? É lá, né? Ô, Vitinho, você quer comida, Vitinho? Tem que ter um GPS pra ver onde tem as garagens, tá ligado? Na cidade aí. Ô, Vitinho, você quer pra assar? Eu tenho aqui, você tem culinária? O mano tem aí, o chão. O que tem isso daí? Pra fazer comida, galera. Comida aqui, ó. Culinária aqui, ó. Então, eu tenho uma carne aqui, cara. Tem madeira? Tem madeira? Só tirando de nada. Eu tenho uma carne aqui, chão. Tá aquela chapa ficada ali, já. Cara, é trem, rapaziada. Aqui, rapaziada. Aqui, rapaziada. Aqui, nem sei. O que que serve? Eu tenho que tá sem arma. Eu tenho proficiência em armas, cara. Eu consigo fazer. O que precisa aí pra fazer? Aí, aí, aí. Eu tenho uma carne aqui. Aí, ó, eu te mandei, ó. Vai, assa aí pra nós. Precisa mais de quê? Vou pegar uma madeirinha. Quer arrumar essa proficiência culinária em mim, não? Já tô com a da... Com o cantil, pô. Viu a minha, mano? Você roubou meu marquilho? Ei, Zé. Ei, Zé. Tu viu a minha, mano? Que minha? A minha pica. Putanhão. Pelo lado da puta. E aí, rapaziada? Aqui, tem culinária. Fica rápido. Ninguém tem culinária aqui, rapaziada. Ninguém tem culinária de nós. E agora? Eu tenho, eu tenho. Tem, mano. Tem o Shelby e tem... Quem tem? Vem aqui no carro. Vem aqui no carro. Eu não tenho, não. Eu, eu, eu. Cadê? Eu passei a carne pra um aí, ó. Passei a carne pra um. Cadê? Pra quem que eu passei a carne? Você não tem carne lá, não, mano? Eu tô sem carne, mano. Ô, viado. Eu tá com... Bora, tá com você a carne, viado. Tô com o Shelby. Vamos as madeiras, hein? Carne aqui. Tom tempero, hein? Quem pegou a carne aí? Que que é pra fazer aqui? Agora é só olhar pra fogueira aí e... Massa o quê aqui? Filé de coelho? Dá pra pegar aqui, mano. Madeira que cê quer? Tábua, tábua. Tiva, do lado do lixeiro aqui, ó. É, é madeira refinada, cara. Cês tem serra? Eu tenho que pegar madeira aqui. Depois é só craftar ela. Fala que é tábua. Cê usa a serra na tábua? Como é que eu falei que é? Usa a serra na tábua. E aí vai no J, tá ligado? No J, acho que é no J. Que tábua, mano? Que tábua. Tem uma tábua aqui não, mano. Não, Zé. Zé, Zé. Não tem serra, não. Eu tenho serra, eu tenho serra. Aperta o verro, vou fazer, calma aí. Tem nada no J, mano. De madeira. Tá lá na mesa de craft, então. É aqui na mesa de craft. Tem um carro que tá faz hora parado aqui, cara. É duas tábua. Sou eu aqui. Fazer aqui também. Tem bomba de gasolina aqui, viado. Ali, ali tem, ó. Atrás do lixeiro lá. Tá onde, viado? Aqui no inventário. Tô fazendo tábua aqui também. Ai, que delícia. Que delicinha. Tô louco aqui no bolo. Olha, bora lá. Paguei a luz aqui, rapaziada. Pra facilitar pra nós aqui, né? Não, rapazes. Trapalha? Tô, vira pra parede que melhora. É quando eu dormo com a luz. Não é ligado. Eu não lanço. Tô com a serra e tô com a madeira. Onde que eu faço? Tem dois litros de combustível, cara. Tô cheio de madeira aqui, hein. De tábua. Fiz um monte de tábua aqui, hein. Eu também, eu também. Pô, como é que faz? Como é que faz? Bora lá, bora lá. Como é que faz? Tô com doze tábua. Tô com doze tábua. Onde encerra, pô? Onde encerra, pô? Aqui, pô? Aqui, ó. Aqui, ó. Essa árvore aqui, ó. Aí. Tô com doze tábua aqui, hein. Vai precisar de bastante. E aí? E a comida? E a comida? Como vai fazer? A tábua pra ele que ele vai fazer, viado. E a panela que ele vai fazer. Precisa de mais comida? De quem que era a carne de viado? Aí, joga, joga. É a minha. Era a minha. Mas dá pra ele, dá pra ele. Eu tô sem nada, eu tô sem nada. Dá pra vitinho, dá pra vitinho. É, dá pra ele. Olha aqui, deixa eu dropar umas tábuas pra você também. Eu preciso de uma também. Preciso de carne também. Então, vou morrer. Boa, a próxima já manda pra ele e a outra pro... Pega a tapa. Olha aqui, vamos procurar, cara. Vamos procurar. Eu vou ver se eu tenho umas panelas ali. Vou ver se eu tenho umas panelas pra andar com nós. Tem cinco panelas aqui. Quer o filé de coelho aqui? Eu tenho panela também. Preciso de comida também, pô. Solta uma pra mim. Pega aí, pega aí. Tá bom, eu só tinha essas duas. Só me botaram essas duas carnes, mano. Aí, cuda, eu vou pisar aí atrás. Ô, Pedrinho. Vamos lá, vamos lá atrás, vamos lá atrás. Pera aí, pera aí. Eu sei o que tem muita carne, mano. Deixa ele piloto. Pera aí, Zé, chega aí. Mano, a carne de coelhado. Dá pra dividir esse barro, Zé. Mas é isso aí, porque eu faço só agora. Eu já fiz três. Pera aí, eu matei. Viado. Mano, aqui dá pra... Nesse tempinho aqui, viado. Dá pra de rolar. Pera aí, deixa eu falar de cortadinho, que você fala? É isso aí, pô. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, mano. Vamos evolucionar esse bagulho aqui, com certeza. Bora, bora caçar, rapaziada. Bora caçar, precisamos caçar. Tem que caçar, moleque, cara. Não adianta eu estar sem carne. Vai lá, vai lá no P1, vai lá no P1, você. Vai lá no P1, você que sabe onde que é. Perdemos uma porta. Hihi, rapaz, vambora. Falta um, não falta um? Falta um, né? Seis. Só eu, 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 só eu. Então, vambora. Tropela, tropela! Ô, doutora, vai acabar o freio, doutora. Onde que tem animal aí, que falaram que tem um monte de animal por aí? Em cima do morro, em cima do morro. Não, calma aí, que eu vou achar pra vocês. Ó um viado aí. Ah, não, é não, é uma pedra. Se vê, ô, vagabundo. Se vê, ô, vagabundo. Se vê, ô, no caminho, atropela. Atropela não, pô, o carro. O carro já tá todo esfolado. Atropela logo esse trem. Kit, cara, vai ter que passar o kit de uma vez hoje. Eu dou um tiro pra ficar tranquilo. Ô, eu tô com gasolina, viado. Peraí, peraí, para o carro aí, para o carro aí. Não, espera acabar, espera acabar. Para acabar, espera aí. Pra mim a gasolina tá cheia, fica de burro. Mas se acabou ou não. Mas tá bugado aqui, bagulho, tá? É a gasolina tá bugada, mano. Não, tá não, tá não, tá não, gasolina tá normal. Pra você tá 50%, pra ele tá cheio. É, então. Pra mim tá... Ah lá, 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 dois bichos lá atrás, cara. Dois bichos lá atrás, não atropela lá. Não, 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 lá atrás, cara. Dois viados ali, porra. Dois viados ali, porra. Vocês tão perdendo o bicho, olha lá atrás, lá, véi. Agora o bicho... Foi não, tá lá, tá lá. Que dá mais carne. Outra de coelha. Da direita. Atropela as coelhas. É, porra. Sobe tudo, cara. É, é, um... É, já fica aí. Já fica aí, cara. Já fica aí pra pegar. Já fica o... O Zila, dá bala, dá bala nos coelhos. Mata os coelhos de bala. Vai pro carro aqui pra mim atropelar os veados lá. Vai lá, eu tô vendo o veado daqui, cara. Alguém abre o carro aqui pra mim atropelar o veado. Carne de coelho mesmo, cara. Boa. Doveado, Zé, mata, 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 Zé. Tem outro, tem outro na esquerda, Zé. Tem outro na esquerda, na esquerda. Corre carne de coelho aqui, velho. Ai, tamo com três veados aqui, mano. Vai capotar. Não. Tamo um. Capotaram o carro. Capotamo não, capotamo não. De onde tá os veados? De onde tá os veados? Pega o outro. Pega o outro que eu vou ficar aqui. Pega o outro que eu vou ficar aqui daqui. Pega o outro que eu vou ficar aqui daqui. Vocês foram, mano, que eu nem vi. Vocês foram. Aqui pra cima, aqui pra cima, aqui pra cima. Tupelei, tupelei. Alguém tem que quebrar o carro aqui, ó. O tom do carro consegue esfoliar? Vou pegar ele aí pra pegar o veado aqui. Tô voltando. Pendo um coelho aqui, tem um coelho no meio do caminho aí. Passa por cima, passa por cima. Matei. Tchau, bichinho. Matou não, matou não. Tá cheio de animal aqui, mano. Três carnes de veado. O que tá o veado? Deixa todo mundo sequer o veado, mano. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Xavi. E aí, cada um pega um bagulho, tá ligado? Pô, é mais bonito falar animalzinho, cara. Isso é o veado. Mas tá, passa os colheres de veado. Não, 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 não. Vem aqui, vem aqui, cara. Pera, cadê o bicho que eu pelei? Sumiu, será? Caralho, não fode, pô. Caralho, deve ter sumido. Olha os coelho aí, dois coelho aí, dois coelho aí. Vaca no vaca. Matou, matou. Cadê o coelho aí, tá zerado aqui. Peraí, peraí. Onde que é o outro veado? Cadê o coelho? Tava aqui. Olha ali, olha ali. No chão, eu não sei se eu consigo esfolar. Consigo mesmo, ué. Cadê o coelhinho que tava aqui? Tá aqui no chão aí, pô. É uma vez por pessoa, mano. Ah, boa. Então um tá zoado, meu. Cada um tem que esfolar o veado que a gente mata, tá ligado? Os animais. Onde é que tá o veado? O cara com o carro. Toma aqui atrás, olha os três a pé. Os caras capotam o carro, quer ver? Não, toma aqui, pô. Cadê o veado? Cadê o veado? Abrei, abrii. Vamos pro hospital, vamos pro hospital. Não precisa te achar antibiótico. Cadê o veado? Cadê o veado, pô? O veado tá ali, ó. Pega esquerda ali. O veado tá ali na esquerda. Você acha que não é melhor? Vamos todo mundo esfolar ele. Cuda, ô moro. Vai reto, vai reto, vai reto. Vai reto, vai reto. Continua reto. Tô peraí, tô peraí, tô peraí. Tô peraí, tô peraí, tô peraí. Tô peraí, tô peraí, tô peraí. Opa, foi o primeirinho. Ué, dois? Ué, todo mundo junto? E eu não peguei nada. Acho que é um de cada vez. Pra mim tinha couro. Deixa isso aí, eu peguei nada. Fui dois drogas. Fui nada. Eu tô com três aqui, viado. Prestem atenção, molecada. Cada animal morto, cada pessoa pode esfolar, entendeu? Não deu aqui, viado. Só vocês dois. Esfola um por um. Às vezes não vem nada mesmo, mas cada um tem que esfolar uma vez. Entendeu? Cadê o outro viado que tava aqui, que vocês... Precisa sumir, é só um minuto só. Matando o coelho aqui, vou pegar os coelhos. Que doideira, hein, rapaziada. Que doideira. Só meu morro aqui, geral. Ó o coelho aí, cara. Mata o coelho. Acho um viado legal. Cuidado pra não matar a gente, porra. Que dó do bichinho. Dois viados lá embaixo. Mata, mata os viados, mata os viados. Cadê os coelhos, cadê os coelhos? É louco, o carro vai morrer. Cadê o coelho, cadê o coelho? Tô viado tá correndo aqui, ó. Viado fugiu. Tinha nada, cara, no viado. Sai de cima do bicho, cara. Galera, entra aí. Eu sei um lugar onde tem muita peça de arma. E tem muita grande chance de ter arma. E quase não tem ninguém lá. Vamo lá. É, Ford Zalcudo. Vamo só fabricar comida lá, mano. Que eu cozinhar pra gente. É, nós temos que fazer a comida primeiro, pô. Primeiro é a comida. Pega aí, marca aí. Não acho nada. Porque na culinária que eu tenho, a comida não sobe. Infecção, tá ligado? Quem tem carne boa. Tem o carne de viado aqui, mano. Não, quem tem carne boa, pô. Já tá feita, já. Não. Tem ninguém, pô. Ninguém. Só tinha duas carnes só. Eu comi uma e outra. Aí, falta um. Cadê? Falta um, pô. Falta um, falta um. Cadê? Falta um no carro, pô. Tem muita carne aqui, pô. Tem muita. Bora, então, bora. Deixa eu pegar o viado aqui. Pera aí, pera aí. Cara, eu tenho só uma carne, mano. Por que vocês fazem madeira virar tábua? Lá na mesa de craft. Lá na mesa de craft. É lá no observatório? É, aham. Ei, eu tô com uma carne cru aqui, hein. Eu tô com uma carne cru. Mano, tem que ser no mínimo cinco carne pra cada, hein. Tem que ser que vinte e cinco carne total. Mano, acaba a refeição, acho que enche metade do bagulho de comida, tá ligado? Uma carne de viado, viado. Uma carne de viado. Mano, travou. Ah, itai. Tu usou o livro. Tu usou o livro, por isso que travou. Tô com dez carnes. Eu tô com dez carnes, pô. Já mata aqueles dois bichos ali, pô? Uma carne de viado, mano. Vamos lá pro observatório. Tem que ser duas carnes por pessoa. Cada bagulho de vida dura mais de duas horas. Bora subir lá, sabe? Duas horas e vinte dura. Não, pô, não sobe assim, não. Não vai capotar esse carro, não, cara. Sobe normal, pô. É quatro por quatro. Eu sei dirigir, fez que eu tranquilo. É quatro por quatro, mas não tem tração, não. Não bate, pô. Que isso? É o Brian? Imagina, depois da frase eu sei dirigir, ele capota. Faz aí, quem tem profissional, faz aí. Ô, cara. Vou derrubar, eu. Eu tenho o tábua aqui, eu tenho o tábua aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, aqui, ó. Vem cá, aqui, ó. Você que vai fazer, né? Vou soltar tudo. Cheguei aqui, no Pedrinho, chega aqui. Quem tem, quem tem, culinária? Eu, eu, eu tenho aqui do capacete o Shell, mas vou precisar de, vou precisar de tábua, moleque. Vem cá, vem cá. Soltei tapa, soltei panela, soltei tudo aqui, ó. Pega tudo aí. Soltei panela aqui, ó. Pega panela. Soltei uma carne também, cara. Licença aqui, licença aqui. Licença para o Shell. Ei, rapaziada, a caça hoje deu bom, hein? Deu bom a caça hoje, hein? Tempeiro, eu tenho seis aqui, meu parceiro. Tempeiro, né? Tempeiro não. Então, viado, mas nós está lá no verdinho, tá ligado? Eu estou sem o verde. Mandei tempero aí, Shell. Mandei tempero aí. Você vai sair agora já, ô, amor? Precisa demais, mano? Mano, eu estou craftando. Que ideia aqui, eu não sei o que vocês estão me dando. Vocês têm que ter o controle, demorou? Pega a tábua aqui, ó. Não, não, vai dividir para todo mundo, irmão. Fica tranquilo. Não tem essa dica. Tá, alguém de vocês está presente de comida urgente? Cozei dois e aada aqui. Tô soltando, ainda não. Dá de esperar para dividir. É, eu te dei umas tempero aí. Eu sei o tempero. Para mim fazer couro, eu preciso de uma faca? Não, eu acho. Não, é para você poder pegar o bicho lá, eu preciso de uma faca. Para fazer couro, para me craftar couro, eu preciso do quê? Está parecendo o weapon, você não tem o weapon Knaiz. Faca. Você também apareceu isso, viado. Eu acho que tem que estar no inventário. Será? Será? Vou tentar. Tô com um airdrop aqui para soltar. Não, ainda apareceu isso. Você precisa de warburi. Já vai sair? Já vai sair? Aqui tem plástico. Tem, eu tenho. Cheguei, cheguei. Aqui tem plástico. Vou fazer uma chave mistilada. Pedrinho aqui, o Pedrinho. Eu tô precisando de comida, caralho. Vamos morrer, vamos morrer. Eu também não sei como faz esse couro aqui, não, pô. Vamos morrer, vamos morrer. Vamos aqui na fogueira. O couro, você tem que ter uma faca no inventário, pô. E tem que ter negócio de caça também. Ah, eu tenho. Eu tenho de caça, eu tenho de caça, eu tenho de caça, eu tenho faca também. Quem é perigo de comida? Quem é perigo de comida? O Álvaro aqui, o Pedrinho, o Pedrinho, o Álvaro. Quantas comidas já tem? O meu tá vindo aqui. Quantas comidas já tem? Quantas comidas já tem? Nada. Tem nada, pô. Tem seis aqui, tem seis. Agora tem cinco. Tem seis? Então passa duas pra mim. Passa duas aqui. Deixa eu. Vai dividindo aí. Faz assim. Chega aí, Moura. Chega aí, Moura. Chega aí, Moura. É isso aí, pô. Ele já tá fazendo. Já fez tudo, eu acho. Mandei. É, rapaziada. Tá dando bom, hein? Tá dando bom. Tempero também. Pô, tem como fazer sopa. Esses trem também, tá ligado? Tem, pô. Deve ter um... Sopa, pá. Encher... Eu acho que lá no norte, lá tem uma horta, pô. Falta tempero, moleque, cara. Quem tem tempero aí? Eu, eu. Eu aqui, ó. Eu aqui, ó. Eu aqui, ó. Tem tanta coisa aqui. Aí. O Shelby é o cara da culinária, mano. Eu sou o cara da água. Tu é o cara da água? Eu sou o cara da arma. Vou trocar tiro se precisar. Eu também tenho arma. Você morou, trota? Aí agora, deixa eu falar. Agora a gente vai na onde? Zancudo? Não, mano. Eu acho que eu volto pra pegar antibiótico. Eu tô fudido aqui. Antibiótico? Chega aí, mora. Chega aí, mora. Cara, eu botaria pra nós passar lá no Zancudo, hein? Não, também fecha. Ô, mora. Tu tem aí antibiótico aí pra me arrumar, pá? Eu tô aqui... Já passou a cabeça da cara. Ele tem antibiótico, Vitinho? Ele tem. Só. Aí. Então, vou pegar um pra você. Tão de doente que chega do lado, véi. Só pra pegar o carro? Meu Deus. Antibiótico pro parceiro, não é verdade? Oi, eu tenho mais quatro carnes de viado e nove carnes de coelho. Só falta tábua. Ô, 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 ô. Ô, Zé, cadê o C? Tô aqui, mano. Chegando no carro. Aqui, tamo aqui. Olha aqui. Precisa de tábua? Vou pegar tábua. Trata. Trata pra mim aí, fazendo favor. É, vem pegar tábua comigo aqui. Trata pra mim, fazendo favor. O que você fez aqui? Sabe de água aí, mano? Não, você passou nada pra mim, não. Não mandou, não. Ah, então tá no outro, tá no muro, tá no muro. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Ô, muro, eu te dei água, pô. Eu dei água, você passou correndo aqui. Eu entreguei, foi pra você. Eu preciso de água também. Vou pegar madeira aqui. Vou pegar madeira aqui e fazer tábua pro mano. Tô achando, viado. Eu vou tomar um chá aqui. Rápido, cá tem rádio. Algum de vocês tem rádio? Tão tudo com rádio. Eu vou tomar um chá aqui, viado. Meus loot não tá aparecendo, não, mano. Toma aqui, Zé. Vai passando aqui. Eu já tenho tudo pra fazer uma pistola. Preciso das ferramentas e da proficiência de arma. Só que lá na onde eu vou... Não tem, eu tô precisando só de um... Nós vamos lá no Zancudo, né? Eu tô precisando de chave Felipe. Se alguém tiver chave Felipe, eu faço. Tem chave Felipe sobrando aí. Se tiver uma chave Felipe, eu faço a caixa de ferramenta. Cara, eu não achei madeira, mano. Rapaziada, fala a verdade. Eu acho que vai ser esse aí nesse vídeo, hein. O vídeo, pra não ficar muito grande, eu vou parar por aqui. Vou continuar no próximo vídeo aí. Vocês acompanham pra não perder, ok, rapaziada? Vídeozinho aí, cada vez salendo mais vídeo de qualidade pra vocês. Fechou? Vá. 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 Legenda por Sônia Ruberti